Bem, bom dia, tarde, e a noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Eu não sei se eu devia fazer esse vídeo aqui, esse vídeo aqui é bastante, eu vou falar alguma besteira, provavelmente. O título vai ser mais ou menos esse mesmo, que é tentativa de assalto e coronhada. Primeiro eu vou relatar, melhor não relatar o que aconteceu, depois eu vou dar a minha opinião. Por que que eu tô gravando esse vídeo também, o motivo fica pra daqui a pouquinho, tá? Primeiro é um fato que aconteceu de manhã, no dia 30 do 7, às 5 da manhã, não, 6 da manhã, 6 da manhã, que eu tava passando pro trabalho. E foi abordado frente de casa, na calçada da frente, eu não tinha atravessado já, moto né, moto, dois caras e tal, dois meninos brancos, meninos devem ter uns 20 e poucos anos no máximo, e eu tava de fone. Aí eu tirei o fone, sem que fosse pedir informação, porque eu sou muito idiota. Ah, bem, tirei o fone, eu vou ouvir que a pessoa tava pra celular. Eu olhei, eu fui rápido, na verdade, eu não sei o que que... eu sou meio estranho, não sei se é sociopatia ou não, mas eu olhei, eu observei as pessoas, eu observei a arma. Eu pensei em alguma coisa sobre trabalho. Eu tenho celular descartável. Solar descartável, eu sei, eu sei, eu tenho backup. Mas eu pensei sobre trabalho, eu pensei sobre problema, eu olhei pra face da pessoa, eu analisei instintivamente no momento a situação, né, talvez rapidamente. Minha conclusão foi de segundos, assim, foi rápido mesmo. E eu falei, eu não tenho celular. Ficou fone de ouvido. Um dos fones no ouvido, o outro tirei e pus no bolso. Aí, o cara ficou puto, né, porque, como assim? A celular, eu não tenho celular, não tenho celular, daí e tal, né, o cara começou a engrenar. Isso foi rápido, foi uns 30 segundos no máximo, né. Mas foi uma situação bem estranha. Aí, bem, é... Eu interpretei, acho que no momento, que a arma não era de verdade. Não sei se era ainda, com muita certeza. Mas eu bati o olho assim, eu achei estranho. Mas foi tão... Até me assusto de vez em quando com as minhas imbecilidades, porque foi tão assim no sentido seco. Eu sou uma pessoa estranha. Mas eu tava de boas. O cara começou, começou a encher o saco. Eu falei, não, não tenho, não sei o que lá, né, mas eu tô andando perdido no cara, querendo ir embora já. Eu tô andando pra frente, andando de boas. E os caras de moto ali na calçada, o cara meio assim, né, tá andando na lina também, porque, né, assalto tem que ser uma coisa rápida, né. E eu não ia passar... Eu não ia passar o celular nem lascando, acho que tocaram a campanha. E... Mas eu não tenho nenhuma encomenda pra receber hoje. Não. Aí, tipo... Beleza, né. Uma situação estranha. Aí o cara avançou, né. O da moto, principalmente, avançou em cima de mim e começou a tentar me apalpar, né. E conseguiu pegar na minha... Tentou o bolso da calça. Conseguiu pegar no meu cinto. Meu cinto, ele é velho, porque as coisas duram na minha mão. Muito velho, ele tá todo destruído. Então, né, ele estourou no cinto. Tava bem estourado aqui já. E só que eu tava perto de casa. Aí ele tentou, né, avançar, tentou palpear a minha calça. E aí estourou, né. Ele puxou de fora o cinto, né. E aí a minha calça ia cá, isso que eu pus a mão assim, né. Eu não cheguei a apagar a correca na rua. Mas ele conseguiu perceber que tá no bolso da blusa o aparelho. E mesmo assim eu não entregava. Porque eu tava na hora ali. Eu julguei por um momento. Eu não sabia se era a arma de verdade ou não. Mas é meu estilo. Eu sou esse tipo de idiota. E eu resisti... Não foi uma resistência. Foi uma não cooperação. Eu não resisti. Eu tava suave. Eu não cooperei. É diferente. Isso aqui é uma não cooperação. Quer dizer que você não tá agredindo de volta, nada. Até aquele momento que eu tive que gritar. Não, cai fora, não sei o que lá. Sai fora, não sei o que lá. Alguma coisa assim que eu falei. O cara avançou, né. Tava com pressa, obviamente, né. Porque tem que ser uma coisa rápida. Aí ele olhou pro redor, assim. E viu que eu não ia passar o celular. Já viu que não tinha muito o que fazer ali. E aí provavelmente ia passar carro, né. Apesar de ser uma rua meio deserta nesse horário. E ele acelerou a moto e caiu fora. Enquanto ele caia fora meio que o outro cara vê assim. Ele bateu com a mão esquerda, eu acho. Não tenho certeza. Ou foi com a direita meio de mau jeito. Então não pegou com tanta força. Vai dar uma coronhada em mim. Bateu aqui na coisa. Eu nem percebi que. Só sentiu a dor e tal. Os boas. Nem doeu tanto, né. E aí eu pensei assim. Bom, vou ter que trocar de cinta, né. Não conseguiu assaltar. Ele vazou, né. E eu olhei ao redor. Não veio carro nenhum. O cara tava ansioso. Foi uma tentativa, no caso, né. Aí eu fui trocar de cinta em casa. Pegar uma cinta velha aqui, que é bem pequena. Eu quero comprar uma nova. E essa que eu tô usando é provisória. Eu não sei onde tá a outra. Que também é velha também. Mas eu não sei onde eu guardei. Uma outra que era melhorzinha. Que eu consertei ela com... Com cola. Sei lá. Superbonder e tal. Tava usável. Usável, né. Então essa foi a situação. Daí eu vim pra casa. Troquei a cinta, né. Tava no horário de ir pro trabalho. E ele sabe onde eu moro, né. Ele sabe onde eu moro, né. Ele sabe onde eu moro, né. Não sei se a arma é de verdade também. Eu suponho que não seja. Mas eu não... Mas eu sou idiota. Eu não... E eu tenho essa tendência. Então não foi uma coisa assim... Minha tendência é essa. Então o relato é mais ou menos esse. Aí quando eu percebi, né. Eu pus a mão assim na cabeça. Na cara sem querer. E olhei sangue na minha mão. O dedo descobri que tinha cortado. Eu não sabia que tinha cortado. Aí eu fui no espelho rápido e vi que escorreu assim, né. Batei na cabeça, né. Cabeça não dói tanto. Não tem muito nervo nem nada. Mas deve ter luxado ou alguma coisa assim. Tem um galo aqui. Não chegou a cortar. Acho que só pela batida mesmo. Um dano mínimo. Mas sangrou. E escorreu. Aí eu limpei assim e tal. Falei, ah, vai coagular. E coagulou mesmo. Que foi um corte superficial. E aí eu fui pro trabalho. Nem falei nada pra ninguém. Nem de boa. Suave. E tipo... Por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui? É porque isso é recorrente comigo. E eu não quero nenhum idiota. Nesse caso acontecer eu vim a falecer por algum motivo imbecil porque eu sou idiota. E vim a culpar os criminosos. Não tem culpa. Eram pessoas. Normais. Estavam trabalhando. Aí você me perguntava, trabalhando? Sim. Tem pessoas que cortam árvores pra trabalhar e são madeireiros. Tem pessoas que matam um gado pra trabalhar e são açougueiros. Ou algo do gênero. Pecuaristas. Tem pessoas que na sociedade, na estrutura da sociedade matam umas às outras. Pode ser ladrão. Atrocínio. Pode ser N outras coisas. N motivos. Mas faz parte da sociedade desde que a sociedade é sociedade. Sempre fez parte. Então se algum dia eu vier a morrer devido a essa imbecilidade minha ou eles voltarem e que portarem a fim e sabem o horário que eu saio, sabem onde eu moro e tal, provavelmente. E da próxima vez não foi uma arma de brincadeira ou ela fosse de verdade mesmo e eu não sabia. Que jamais. E eu fiquei pensando, cara, imagina se eu morro com esses idiotas do meu trabalho vão falar sobre segurança pública e criminoso bom e criminoso morto. Eu vou ficar puto com isso. Não, eu estaria morto. Não faria sentido. Mas não, cara. São seres humanos fazendo o que os seres humanos fazem. Faz de boa. Assim, acontece agressão, violência, assalto. Faz parte das complexidades do que a gente vive no mundo e existe no mundo. Esse é o ponto de gravar o vídeo. Porque eu ia ficar puto se usassem a minha morte para julgar mal as pessoas, mal dizer as pessoas, incriminá-las, tratá-los como lixos. Eles não são lixos, são seres humanos, tá? Mesmo que estivesse ali numa situação de queira roubar uma posse. E propriedade privada já é uma coisa bizarra, mas enfim. Roubar uma coisa por um motivo ali financeiro. Vender, trocar, não sei. Mandar para a África, né? Porque a gente tem bloqueio de celular, né? Mandar para a África porque lá não tem bloqueio. Ou alguma coisa do gênero, né? Para ter um modo de vida, seja por droga ou por algum outro tipo de coisa. Faz parte da complexidade da sociedade, né? Eu posso morrer com um tiro assim como pessoas morrem com bomba de graça na cabeça delas em outros lugares do mundo. Sabe que pessoas morrem com bomba de graça na cabeça. Ou, às vezes, aquele que é o fardado, o policial que te protege, na verdade ele te executa. Depende do local que você mora, como Brasil e São Paulo, essa coisa acontece corriqueiramente nas periferias. Então não tem essa de criminal outro não, tá? É mais por isso que eu queria gravar o vídeo. Eu queria falar da situação, né? Que foi uma situação... Eu acho surreal que eu sou de imbecil porque não é a primeira vez que eu faço isso. O outro foi diferente, não foi tão explícito. Mas eu tenho essa tendência e é a segunda vez que eu faço esse negócio. E eu vou fazer o terceiro. O negócio era descartável, eu não dei. Eu sou muito imbecil, eu não consigo. Então, cada um tem os seus defeitos. O meu defeito é suicida. Mas você pensa, ah, você é suicida? Sim, eu trabalho, tudo santo dia, acordo cedo e como um monte de porcaria com um monte de aditivo e produto enlatado e industrializado. Eu sou suicida, eu vivo numa sociedade onde eu estou me matando aos poucos. E o mais engraçado seria que as pessoas só vão lembrar de você quando você morre. Elas só vão lembrar que você está vivo quando você morre. Tipo, a maioria das pessoas... Aquele cara ali você viu em tal ano, em tal local, em tal situação e contexto. Não existe mais. Ele está morto para você. Aí você viu que ele morre. Ah, agora ele morreu. Olha que triste. Nossa, entendeu? Eu fico meio puto comigo mesmo porque é um egoísmo do caralho. Isso foi da primeira vez também. Daquela vez eu fiquei puto comigo mesmo pelo mesmo motivo. Tem pessoas que gostam de você. Família, principalmente, né? E eu desrespeito a minha família quando eu não prezo pela minha própria segurança ou minha própria integridade física. E essa é uma mania minha. E eu tenho essa mania de pensar de ângulos não... Eu não quero incriminar as pessoas. As pessoas fazem o que elas têm que fazer. É a profissão dos caras. Os caras roubam. É a profissão deles. Eles estão correndo o risco do inferno. Eles podem ficar presos por décadas ou meses ou anos por causa de um crime que ele cometeu. Espero que eles nunca matem ninguém ou que não venha me matar nem nada. Não sei nem se eu vou voltar aí. Não sei. Mas no dia de manhã eu vou sair no mesmo horário. Na mesma rua. Enfrentando a mesma realidade. Porque é isso que eu tenho que fazer. Eu corro risco de vida a todo instante. Assim como todo mundo. Menos de que outras pessoas. Se eu fosse negro eu corria mais risco de vida. Se eu fosse mulher eu corria mais risco de vida. Em certos sentidos também. Em certos localidades. Em certos horários. Com certas roupas. Roupa não sei. Acho que é machismo isso, né? Porque roupa nem faz diferença mais com risco de vida. Mas eu particularmente como homem acho que roupa faz diferença. Sinceramente eu acho que faz. Tipo se você tá com uma roupa mais chamativa. Eu posso ficar mais tentado a ser um estuprador filha da puta. No meu caso. Não sei como é que são os outros. Desculpa. A minha opinião. Minha opinião como instinto filha da puta. Não vou ser estuprador. Eu não tô falando de cabeça assim. Você vê como eu sou uma pessoa torta. Eu falo esse tipo de coisa. E eu mereço as coisas que tem ao meu redor. Mas eu vou ficar muito, muito irritado se eu viesse a morrer. Mesmo se alguém usasse minha morte pra incriminar as pessoas. E fazê-las de algum modo serem inimigas ou oponentes. Ou... Elas são só pessoas. Um assassino é só um ser humano. Não é demais. Eu sou um assassino de animais inocentes por tabela. Mesmo que eu compre eles no supermercado. Faz par da existência. Eu não dou um privilégio pra minha existência. Ou uma vantagem pra minha existência. As pessoas morrem o dia inteiro. Eu vou morrer a qualquer momento. Não sei se vai ser por motivo X, Y ou H. Ou N outros motivos. Todo mundo morre. Entendeu? Não é surpresa. Não é novidade. Os seres vivos morrem. É... Por N motivos. Por N circunstâncias. N complexidades. E esse tipo de pensamento meu é um pensamento merda. Porque as pessoas ficam puta com isso. Porque essa não dá valor pra vida. Não é que eu não dou valor pra vida, cara. É que tipo... Meu... Eu tenho umas características tortas. Eu tenho uma tendência a não... Não cooperar. Eu não sigo regras. E eu não... Quando eu não quero, eu não faço. E não é por maldade, assim. Talvez da próxima vez eu entregue. Não sei. Depende do instinto do momento. Talvez eu compro outro celular só pra entregar mesmo. Pra ter um backup do backup e o outro o quê? Porque faz falta. Se eu começar a usar o... O... O principal. É perigoso roubar o principal no dia seguinte. É melhor ter dois backups. Eu acho que eu vou comprar um celular novo. Porcaria qualquer aí. Só pra... O celular do ladrão. E tomara que da próxima vez eu não faça a mesma coisa que eu fiz hoje. Porque sim. É uma coisa que você faz. Eu faço, né. Não é que você faz. Eu faço. Eu não tô recomendando isso pra ninguém. Eu sou idiota mesmo. Eu não tenho... Eu não tenho muita... Esmero ou... Ou... Porra. Né. Eu não tenho muita... Eu fiquei puto com a da cinta. Eu não tenho muita proteção com... A minha própria existência. A cinta tava há anos na minha mão já. É. Ah. Sou um imercivo. Esse vídeo aqui não tem sigla, tá. É só um desabafo assim. Mas pra... Caso aconteça de eu morrer. Que algum... Parente ou algum... Que suvar na mão do infeliz que vai incriminar a pessoa que me matou. Não incrimina. É só um ser humano. Pode ser uma criança. Pode ser... Eu olhei na cara do cara. O cara não tinha cara de assassino. Era um cara normal que tava afim de roubar. Talvez se ele tivesse mais cara de assassino. Talvez tivesse mais medo. Tivesse talvez não resistido. Resistido não. Não cooperado. Tivesse cooperado, né. Porque eu não resisti. Eu não fui agressivo. Eu tava na minha. Eu queria ir pro trabalho. Tava mais preocupado com o trabalho do que com a arma do cara. Eu sou assim. Eu sou meio desconectado. Meio idiota, né. Na minha parte. Mas enfim. Eu sou esse tipo de pessoa. E é só situação ímpar. Assim. Eu já falei demais, né. Deixa pra lá. É só isso mesmo que eu queria dizer. Eu não dou muito valor pra minha própria vida. E nem os meus amigos dão. Eles não me lembram de mim. Nem eu também dou pra eles porque eu não falo com eles. Sociedade é assim. Ninguém existe com ninguém mais. É todo mundo no seu momento instante. E quando acontece igual uma merda. Você fica puto. Tipo um suicídio. Tipo uma catástrofe. Ficar puto com quem? A natureza que mata as pessoas. Porque a natureza ou a regra da existência mata as pessoas. É. Que sentido faz isso? Ficar puto com as pessoas que morrem. Não quero que ninguém guarde raiva de ninguém, tá. É. Eu sei que isso machuca muito a família. Principalmente quem é mais próximo. Poucas pessoas são próximas, né. A maioria não. Não tá tão próximo assim. É. Mas é mais ou menos isso. Então é isso, tá. É mais relatar esse evento. E que eu tenho essa tendência. Talvez eu saia um pouco mais tarde de casa. Não sei. Pensar no caso. Pra não bater mais um horário de saída. Uma possibilidade. Porque mais tarde. Quer dizer que talvez seja mais movimentado. Um tremendo em auto-proteção. Ou talvez. Não. Não sei. Ah. Complicado. É. Vida, vida. Né. Segue a vida. Quanto eu tiver vida. Não levar bala. Bora lá. Revolver 38. Será que é de brinquedo? Não sei. Todo modo é isso. Fica aqui de registro. Pra caso aconteça. Eu tenho que deixar mais registro. Para as pessoas acharem. Aaaaaa. Os meus segredos casos. Acontece. Não tem testamento. Nem nada. Mas é importante. Deixar algum registro. Pra galera. E as coisas são. De um dia pra noite. Né. Nunca sabe se amanhã vai dar merda. Pior nem eu morrer. Pior é ficar lascado. Né. Levar um. Um dano sequela. Isso aqui é foda. Mas. Eu sou idiota. Então vou dar. Vou pensar num caso. De. 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 Manter algum registro aí. Pra. Que algum parente acha. E consiga ter algum. Alguma dignidade. Caso aconteça alguma coisa comigo. Que eu esqueço das pessoas. As vezes. Mas. Tá importante. Não. Esqueço o tempo inteiro. Foda. Tá isso pessoas. Grata aí. Pela presença. Desculpa aí. O vídeo estranho. Mais um relato. Assim. Eu realmente fiquei. Eu sou assim. Eu sou estranho. Foi. Eu não tô sentindo muita. Eu fiquei meio bolado o dia inteiro. Caralho. Que porra que. Por que eu sou desse jeito né. Por que eu sou tão infeliz assim. No sentido de auto proteção né. É uma coisa bem estranha. É. Acabei fazendo isso aqui espontaneamente também. Espero que não tenha irritado ninguém. Então isso rolando é mais minutos minutos à toa. E né. A ideia era ser mais breve né. Mas é um relato básico do dia a dia. Todo mundo sofre isso em São Paulo. É uma coisa corriqueira. Na cidade. É uma coisa corriqueira na sociedade. É essa desestruturação complexa. Dos lastros. Dos laços humanos né. Da existência em. Em solidariedade. Em empatia. Em humanidade. Uns paras com os outros. Uns com os outros né. E. Eu não sinto rancor de ninguém. Não sinto rancor de ninguém. Suave. Então é isso. Até a próxima aí galera. Desculpa. Esse vídeo aqui é aleatório pra caralho. É quem vê isso né. Também vai ser uma meia dúzia de galera também. Mas é bom pra deixar no canal. Caso aconteça alguma coisinha. Pra. Porque eu não sei. O cara sabe onde é o modo né. Cara ficar com rancor de eu não ter dado celular. Você pode voltar a qualquer momento. Mas tamo aí. Falou Zé. Até mais.